Acabei de quebrar a paleta Tô linda, vou na padaria sim Oi pessoas, aqui é a Carol No vídeo de hoje eu vou tentar fazer pra vocês uma maquiagem que a Dua Lipa usou no Grammy Acho que era um negócio de premiação do Grammy e tal É uma maquiagem super anos 90 Acho que é tipo o final dos anos 90, início de 2000 Que tinha bem essa vibe Eu tô olhando aqui a foto e é tipo... é total isso Que é esse olho tipo meio cinza, meio azul, bem frost Super exagerado Que eu achava a coisa mais linda do mundo e eu espero que essa modinha realmente volte Eu não tô de maquiagem, mas eu tô com um negocinho na boca Oh yeah, eu tenho um desse E super combina com o tema do vídeo, né? O cheiro disso aqui é muito de maquiagem porcaria Mas eu amo Eu dei uma pesquisadinha no Insta pra tentar achar a maquiadora dela E eu achei, se eu não me engano o nome dela é Samantha Lau Mas na foto que ela publicou não tem nada escrito de tipo Que produtos que ela usou e coisa assim E eu também não fiquei super procurando Eu não quero tipo seguir cada coisinha Até porque eu não vou ter os mesmos produtos Mas enfim, eu só tava curiosa Então eu não vou seguir nada do que a maquiadora fez Muito provavelmente o negócio nada veio com o outro Eu não tenho nada dos produtos que ela usou com certeza Eu vou fazer do meu jeitinho observando a fotinho que tá aqui do lado Vou mostrar aqui na tela pra vocês a foto que eu vou ficar observando São duas ou três fotos que eu achei numa qualidade boa Eu posso dar zoom e ficar vendo como é que tá os negócios Então vamos lá Eu ia começar pelos olhos porque é bastante sombra, bastante coisa Mas eu vou começar pela pele Porque como vocês podem ver Eu tô naquela época desgraçada E eu fico assim Muitas pessoas também são que nem eu Eu também fico cheia de espinha nessa época Então vocês me entendem, né? Faz parte Eu vou começar corrigindo abaixo dos meus olhos E essas espinhas Antes de passar base Pra isso eu vou pegar essa paleta aqui É a mesma paleta que eu usei no meu último vídeo Mostrando como fazer uma maquiagem resistente à água e coisas assim Eu vou misturar esse daqui que eu tô usando bastante Com este daqui Que é um pouquinho mais clarinho Só porque eu quero esse lance do corretivo um pouquinho mais clarinho Um pouquinho mais... Mas como vai ficar abaixo da base Não vai aparecer tanto Vou fazer com a mesma técnica que eu fiz no último vídeo Que é tipo, batendo o pincel Mas com mais produto em lugares específicos Eu quero fazer aqui abaixo dos olhos Aqui em cima Aqui E aqui Aí com o pincel menor Eu vou pegar só esse daqui Só esse daqui de baixo Que é um tom mais parecido com o da minha pele E eu vou corrigir essas espinhas Dando batidinhas Olha isso daqui Que horror Eu vou ter que dar nome pra ela Pegar uma esponjinha E ir passando aqui Eu vou meio que tirar o excesso, tá? Então eu tô esfregando um pouquinho a esponja aqui Porque se eu só dar batidinha Eu só espalho certinho Se eu der uma esfregadinha assim, ó Bem de levinho Eu tiro o excesso Porque eu tô olhando aqui na foto E a pele dela tá bem corrigida Tá bem bonita Mas não parece ter muita coisa, sabe? Vamos então pra base Lanças são seguintes Eu peguei um pouco de sol Quando eu fui pra praia Não muito Não cheguei a bronzear muito, muito Mas aqui assim, ó Dá pra ver que eu tô um pouquinho mais escurinha Do que a minha cor normal Então a minha cor R05 Que eu sempre uso Tá um pouquinho clara E a R10 tá um pouco escura A mistura das duas É que fica a cor perfeita Mas as duas Tecnicamente acabaram Então a gente vai cortar E usar as últimas gotinhas Que tiver aqui dentro E recentemente eu aprendi Um truque muito massa Que é você corta aqui Na mesma embalagem Você corta mais um pedacinho Assim Aí depois que você usar O que precisa Você pode pegar a parte de baixo E só colocar por cima Da de cima Porque ela fica bem menor E daí você consegue fechar Eu não vou fazer isso agora Porque tá cheio de base aqui Olha aqui quanta base Olha isso Meu Deus Eu consigo fazer uns 5 rebocos Com o que tem aqui Mas quando eu fico ali Daí não sai Essa mais escurinha aqui Tem um pouco menos Mas dá pra ver que tipo Eu consigo fazer muita maquiagem Com o que tem aqui E ainda que essa é uma embalagem Que eu considero boa Eu vou usar esse pincel aqui Só pra tirar a base dali, tá? Tá vendo que a mistura Dá a cor perfeita pra mim? E eu vou espalhar com a esponjinha Uh, eu amo essa base Porque fica uma pele muito bonita Ela tem uma ótima cobertura Mas não parece reboco E fica luminosa Vamos continuar aqui nesse esquema Olha que pele bonita que fica Vou continuar a fazer isso Por todo o rosto E a gente já continua Só não vou ficar falando agora Porque pelo jeito Eu vou demorar um pouquinho Porque tem que tirar um pouquinho Do mampo aqui Mas vamos lá Aí depois que você faz isso Você só pega e encaixa aqui Ai, eu devia ter cortado Um pedacinho um pouquinho maior E daí você pode tipo Guardar e ela não seca Se quiser dá pra passar uma fitinha Ao redor e eu tenho certeza Que ela não vai secar Olha como é que Agora eu tenho duas mini bases Antes que isso daqui comece a marcar Eu vou já passar pó Abaixo dos meus olhos E daí a gente faz essa sobrancelha Porque tá muito esquisito assim Acabei de quebrar a paleta Mal começou o vídeo E eu já tô quebrando as minhas coisas É isso aí Bem-vindo ao meu canal Se tu não sabia Que eu quebro tudo Eu vou pegar o amarelinho E o rosa E eu vou misturar Aí eu vou passar Aqui abaixo dos meus olhos Só pra não começar A marcar tudo isso daqui Dá pra ver que Abaixo dos olhos dela Ela tem um pouquinho de pó Mas é tipo pouquinho Só pra não marcar mesmo Antes de passar pó por todo meu rosto Eu vou deixar a base Conversando com a minha pele Então eu vou fazer as sobrancelhas Como que eu vou fazer isso? Meu Deus Ainda bem que vocês enxergam Só isso daqui ó Porque aqui embaixo Tá uma bagunça Eu não consigo fazer as coisas Só num lugarzinho E deixar tudo bonitinho assim Eu vou me espalhando Pelo universo Eu vou pegar essa sombra aqui Que fui eu que fiz Com um pincelzinho fofinho Chanfrado E eu vou preencher minhas sobrancelhas Eu vou só passar rapidinho por aqui Eu não vou tentar imitar as sobrancelhas Da Dua Lipa Porque senão eu vou acabar ficando triste Porque ela tem muita sobrancelha Parece que tipo Só passaram gel Pra dar um volume a mais Assim Mas eu nunca conseguiria isso No monitorzinho Tá parecendo uma sobrancelha super laranja Não fica assim E agora É, tá muito laranja isso daqui Eu vou pegar a paleta de sombras Que eu vou usar daqui a pouquinho E vou pegar um cinza daqui Passar por cima Só pra dar uma neutralizada Nesse laranja Mas tipo Bem pouquinho Eu tô sentindo gotinhas de suor escorrendo nas minhas costas Agora eu vou escovar as minhas sobrancelhas Porque dá pra ver aí que elas estão bem tensas Principalmente esse iniciozinho aqui E o que fica tudo coisado e manchado Eu pego o pincel que eu usei pra passar a base Pra colocar a base no meu rosto Ainda tem um pouquinho de base aqui Eu não peguei mais nada É só o que sobrou aqui no pincel Só essa sujeirinha Eu não tô deixando aquela sobrancelha de Instagram Super desenhada, tá? Só tô passando aqui ao redor Pra tirar o excesso de sombra Por isso que dá pra fazer com um pincel grandão Porque é tipo É, qualquer jeito Só passar por ali, sabe? Tá bem laranja minhas sobrancelhas Não gostei Deixa eu tentar corrigir aqui com mais sombra cinza Pra dar um volume a mais E deixar tudo no lugar Eu vou passar uma máscara em color Ai, esse vídeo mal começou aí Ele já tá tipo All over the place Tá, vamos lá Eu finalizo a pele agora Ou faço as sombras? Acho que minha pele tá ok Eu tô tipo Não querendo colocar coisa na minha pele Porque eu tô sentindo cada mínimo detalhe Tá calado Esse vai ser o vídeo do calor Ah, by the way Eu tô com o cabelo preso assim Não porque eu tava tentando imitar o cabelo dela É impossível Eu sou péssima em penteadas É por causa do calor Não tem como Meu cabelo tava tipo Not today, bitch Eu não me gosto da cabelo preso Mas enfim Chega mais Vamos pra sombra então Eu vou começar Como sempre Passando um pó no tom da minha pele Bem rente as minhas sobrancelhas Eu só passo aqui embaixo Pra me ajudar a esfumar tudo Dá pra ver Tá vendo isso daqui? Eu tô suando Ah, olha aqui Olha aqui Então, só Justo Bem pouquinho Eu não tenho uma sombra nesse tom Esse não é o meu estilo de sombra Eu não sei porquê Mas eu não gosto de sombra azul em mim Minha opinião Em mim Tá Então eu vou ter que meio fazer uma mistura Eu vou usar essa paleta aqui Eu sei que não tem mais nicks No Brasil Isso é chato E eu fico usando esses produtos assim Mas é o que eu tenho em casa Eu não tenho como ficar comprando Várias outras paletas Eu vou juntar dinheiro Eu vou comprar uma paleta Que tenha todas as cores Mas por enquanto é isso Então Essa paleta não tem essa cor Mas ela tem esse azul E tem este cinza E eu testei antes E misturar esse azul Com esse cinza Faz esse tom meio Tipo da sombra dela Ah Ah, 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 ah E aí depende Quanto eu quero mais azul Quanto eu quero mais cinza É só ir botando um pouquinho mais de cada um Quando a gente não tem A gente cria Então eu vou fazer isso E aí Quando eu for mais pras bordas Pra deixar esse esfumado mais bonitinho Eu vou colocar mais cinza Quando for mais rente aos cílios Eu vou colocar mais azul Ah, na minha câmera Tá parecendo mais uma cor Verde água Bem clarinho O que é estranho Porque isso daqui é 100% azul Eu esqueci de falar isso no início Eu não tô tentando fazer uma maquiagem Anos 90 E eu não tô tentando ficar com o rosto da Dua Lipa Não Nós somos completamente diferentes Só o branco do olho é igual Eu tô simplesmente tentando fazer uma maquiagem Parecida com a dela Com as coisas que eu tenho Fazer a mesma coisa na parte de baixo dos meus cílios A maquiagem dela tá bem de Espechadona, assim Eu nunca consigo fazer maquiagem bem desse jeito Porque meu olho é muito redondinho aqui em cima, sabe? Então eu vou fazer o que dá aqui Tô linda Vou na padaria, sim Eu não tenho certeza Mas parece ter um negocinho um pouquinho mais escuro Rente aos cílios Tanto em cima quanto embaixo Então com um pincel assim, ó Achatadinho Bem pequenininho Eu vou pegar um pouquinho da sombra preta Essa daqui Aí tá parecendo meio prata Porque ela tem bastante glitter Mas ela é preta, tá? E eu vou passar assim, ó Só embaixo dos cílios E eu faço a mesma coisa aqui em cima Bem rente aos cílios Mas eu não vou até o início do olho Eu faço tipo da metade pro final só Eu vou pegar de novo o pó no torno da minha pele E eu vou só passar aqui em volta Não tá ficando igual o que eu tô vendo na foto Dela é um azul mais azul E esse meu azul, pelo jeito, quando ele é esfumado Ele puxa mais pro verde Mas eu tô curtindo Eu não sei se ela tá de cílios ou não Ela parece que não é o tipo de pessoa que fica usando cílio postiço Ela parece ter um cílio bem grande e bem bonito O meu não é assim Então eu vou colocar um cíliozinho postiço aqui Sabe o que que dava pra ter feito também? Ao invés de usar só as sombras Pra deixar um pouquinho mais intenso Um pouquinho mais escuro Dá pra misturar batom líquido Tipo misturar que nem eu tenho esses dois aqui Esse puxa muito pro roxo E esse daqui é muito clarinho Mas se eu misturasse esses dois Ia ser bem esse tonzinho de azul Aí dá pra misturar e passar por baixo Antes das sombras Ele dá uma base Ele deixa a cor mais intensa E também faz as sombras durarem muito mais tempo Era pra ser só um tutorial de maquiagem E eu tô aqui dando dica A única colinha de cílios que eu tenho no momento É essa daqui E ela é preta Então com muito cuidado Eu vou passar ele rente aos meus cílios E daí eu colo o cílio E a gente já continua Esse é o cílio mais naturalzinho E discreto que eu tenho E mesmo assim fica Na minha cara Porque o meu cílio é branco Vocês estão acostumados com eu não tendo no cílio E eu também Eu vou pegar sombra preta agora Preta, preta E eu vou passar bem aos pouquinhos aqui Ok, cola de cílios tá seca Então antes de passar sombra ali em cima Eu vou só passar bastante máscara Um pouquinho só em cima E bastante embaixo Porque dá pra ver que o cílio dela tá bem... Uou Meu Deus, que hora desgraçada Pra dar cólica Fiz que nada aconteceu Agora eu vou pegar esse lápis aqui Ele é um lápis iluminador Pra sobrancelhas Mas Ele é beijinho E é seguro usar nos olhos Então eu vou usar ele aqui Porque dá pra ver que ela tá com o olho bem iluminado Parece que ela tá com um lápis branco Eu não tenho branco Eu só tenho beijinho Então eu vou usar esse daqui mesmo Além da sombra ser toda cintilante E ser bem exagerada Ai, esqueci do negócio A minha cola de cílio tá aparecendo Duh Então de novo eu comi aquele pincel pequenininho E uma sombra preta Na real sombra preta e azul Eu vou pegar um pouquinho dessa preta aqui E um pouquinho da azul E eu vou passar aqui por cima Pra esconder a cola Como a minha cola é preta Ela aparece muito mais que o normal Se essa maquiagem tivesse um delineado Seria mais fácil esconder isso daqui Porque é só fazer um delineado Daí tudo fica ok, sabe? Mas como não tem Daí é melhor usar sombra Tá ficando melhor? Hum, tá ficando melhor E agora? Agora sim Agora sim Pelo que eu tô vendo aqui Ela parece ter tipo um leve glitter ao redor Além de usar sombra super cintilante Até em cima bem exagerado Amo isso Tô adorando essa maquiagem Ela também tem um pouquinho de glitter Eu não tenho nenhum glitter exatamente igual o dela Então mais uma vez Gambiarra Vou fazer uma mistura aqui Eu vou misturar esse glitter azulzinho aqui Por que que tudo que eu mostro na câmera tá verde? This is blue Com esse glitter aqui Então eu vou usar bem pouquinho disso daqui E um pouquinho mais desse Pra fixar o glitter ali em volta dos meus olhos Eu vou usar essa colinha aqui Eu não sei por tudo onde que ela tem glitter Parece ser embaixo E na voltinha aqui no início Eu não consigo ver glitter aqui atrás e aqui em cima, sabe? Então eu vou fazer só isso que eu tô vendo aqui É complicado? É esquisito fazer isso? É A gente faz A gente dá um jeito Aqui na tampinha do glitter azul Eu vou derramar um pouquinho do glitter azul Ai, era só um pouquinho não tudo isso Assim Dá pra ver? É E aí junto eu vou derramar um pouquinho desse glitterzinho aqui Acho que deu Já tenho glitter por tudo E aí com um pincelzinho menor Eu primeiro coloco a cola de cílios aqui Dos cílios? Tô bêbada Se for de café Coloco a cola do glitter Aí eu pego assim com o pincel Eu vou dando batidinha sempre Eu não quero só pegar essa colinha Eu quero que ela e que entre no pincel E dê uma espalhadinha, sabe? Isso facilita E aí eu vou passar aqui E aqui embaixo Até aqui assim E aqui em cima Aí eu pego o glitterzinho E aos pouquinhos Eu vou colocando Eu vou fazer isso bem devagarinho Bem aos pouquinhos Porque essa colinha é muito potente Se eu só pegar e encostar com tudo Assim ela vai ficar Não vai sair Então tem que ser devagar Pegar aqui e fazer a mesma coisa do outro lado Ai eu passei glitter demais Existe isso? Vou pegar de novo o pó Notando a minha pele E passar aqui em volta Só pra tirar esse glitter que caiu Se eu só passar o pincel Eu vou só estar esfregando o glitter por tudo Se eu pegar um pouquinho de pó E passar Aí eu tiro o glitter que grudou aqui É a mesma coisa com sombra, tá? Quando você estiver fazendo alguma sombra Alguma coisa E daí a tua sombra caiu em cima da tua base Se você pegar um pincel limpo E passar ali Tu só vai esfregar por tudo essa sombra Se você pegar um pincel com um pó E passar ali Você tira a sombra E deixa o pó no tom da tua pele só Truques pra vida Ok Nos olhos eu acho que é isso Não adianta eu ficar tentando fazer muita coisa Porque não tem nenhum produto que dá aquele resultado ali dela Então agora eu vou terminar o resto do meu rosto Vou pegar a esponjinha que eu usei antes Sem produto E só ir dando umas batidinhas aqui Pra tirar tipo marcações e tal Só ver se acentou bem tudo no meu rosto E aí? Ela parece estar com um contorno bem bonito Tanto em volta do rosto Quanto no nariz E abaixo da boca Vou fazer isso também Em volta do meu rosto Eu vou usar esse tom aqui Porque é um tom médio E ele é melhor pra minha pele E esse daqui Esse? Não! E esse daqui mais clarinho Eu vou usar então no meu nariz Na minha boca Se eu usar o mesmo tom Que eu uso em volta do meu rosto No meu nariz Vai aparecer ruim Porque eu sou muito branca Daí vai ficar muito marcado Mas se tu tem a pele um pouquinho mais escura que a minha Tu não precisa ficar fazendo tudo isso, tá? Um único tom é o suficiente Aqui em volta do nariz Eu só faço uma linha que vem daqui Até a ponta Não muito na borda Nem muito pra frente Porque eu não quero mudar nada do formato do meu rosto, sabe? Eu só quero, tipo, colocar uma sombra a mais aqui E eu faço isso nas bordinhas E também aqui embaixo E no lábio, aqui, ó Essa sombra aqui dá um volume a mais pra boca, sabe? E agora Vou pegar o pó no tom da minha pele E um pincel assim Tirar o máximo possível de produto do pincel E eu vou só passar rapidinho assim, ó Só pra tirar qualquer excesso de brilho Porque eu tô suando e tal E esse daqui dá uma amenizada nisso Agora, blush Eu vou usar essa Ah! Eu fui abrir a paleta Eu prendi meu dedo no negócio E eu tô cheia de pó Esse vídeo tá sendo um desastre Anyway Eu vou pegar essa paletinha aqui de blush E iluminador Eu vou usar só o blush, tá? Apesar de aqui ter um iluminador Porque esse iluminador aqui é muito intenso Então eu vou só pegar esse blushinho aqui Ela tem aqui na frente assim E ela parece ter um pouquinho assim, ó, no nariz Mas tipo, bem pouquinho Eu tô pegando o pincel bem de leve, tá? Pra ter certeza que nada ficou marcado Eu pego de novo aquele pincel que eu passei pó E passo aqui em volta Não peguei mais pó É só o pincel que eu usei, tá? Acho que é isso Normalmente eu passo muito mais blush que isso Mas tô tentando fazer uma maquiagem mais parecidinha com a dela Pro iluminador eu vou usar este aqui Porque ele tem... Ele é bem leve, sabe? Ele é tipo perolado e tal Bem suave Então não vai ficar nada muito... Vai ficar bem parecido com o dela Mesmo tendo tudo super iluminado aqui Eu vou passar um pouquinho abaixo das sobrancelhas Só pra dar uma vibe mais anos 90 Um pouquinho aqui na parte interna Na pontinha do nariz No arco do cupido E aqui Mesmo assim ele é bem intenso Pra não deixar isso aqui tão forte De novo o pincel Sem produto Eu só passo aqui pra dar uma esfumada E vamos finalizar com o batom Vou tirar esse negocinho que eu tenho aqui Oh yeah Minha boca agradece E eu não tenho um batom exatamente igual o dela Ela parece que tá com um batom cremoso nesse tom Eu não tenho isso Mas eu tenho como criar isso Eu vou misturar esses dois aqui Esses dois tons E por cima eu vou passar um gloss em color Amo esse gloss Meu Deus do céu Como o gloss em color Eu tenho que sempre limpar a pontinha aqui Antes de colocar de volta Senão eu vou manchar todo o gloss, né? Bom Acho que é isso O batom que ela tá usando é um tom mais quente Mas eu não tenho Esses dois marronzinhos que eu tenho Hoje são frios Meu azul não ficou igual ao azul dela Tá mais pra verde a minha maquiagem Do que azul Mas tudo bem Tô com uma camisa do Nirvana Pra combinar Pra ser super anos 90 Esses chokers E um brinquinho super brega Que eu tô amando usar dentro do meu largadão Mas enfim Essa é a minha releitura Então a minha versãozinha Com o que eu tenho aqui em casa Da maquiagem da Dolipa O que vocês acharam? Ficou ok? Não ficou igual Mas ficou bonitinha pelo menos, né? Me dá uma nota ali nos comentários De 0 a 10 O que vocês acharam? E me digam se vocês usariam essa maquiagem A intenção desse vídeo Não é eu ficar tagarelando sobre a minha vida E nem ser um tutorial super profundo sobre isso É um negócio mais, tipo Pra você assistir E tentar fazer junto Vai pausando Vai tentando fazer comigo, sabe? Por isso que eu mostro cada detalhe Até o que eu tô fazendo na pele e tal E não só a parte do olho Não esqueça que se você quiser Você pode ajudar o canal Clicando em Seja Membro Ali embaixo E isso me ajuda Por causa dos vídeos de maquiagem artística Que sim, eu vou voltar Enfim Se tu curtiu esse vídeo Não deixa de clicar no gostei E se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos E as próximas mudanças de cabelo Porque eu tenho muitos planos Muito obrigada por assistir Eu espero que você tenha aprendido Alguma coisa legal hoje E que seja gostosinho De assistir esse vídeo Um super beijo E até a próxima Bye Agora eu tenho que limpar essa bagunça E não derrubar glitter Eu derrubei glitter Ai, por que eu sou desastrada? Vou ter glitter por tudo em mim Pro arrastar ele Bye E até a próxima